Meu nome é Felipe Christophe Wolters e eu sou professor aqui do Departamento de Química da UFSCar em São Carlos. A minha linha de pesquisa se foca na ecologia química, especialmente na interação entre plantas e insetos herbívoros. Enquanto a ecologia estuda de uma maneira mais geral as interações de seres vivos entre si e com o seu ambiente, a ecologia química se foca mais nas interações que são mediadas por compostos químicos. E uma dessas interações que é muito importante é a interação entre plantas e insetos herbívoros, ou seja, insetos que se alimentam dessas plantas. Então, de um lado, nós temos plantas que, ao longo de sua evolução, desenvolveram a capacidade de fazer compostos que usam como defesas, que são compostos tóxicos para qualquer inseto que venha tentar se alimentar dela. E do outro lado, nós temos insetos que realmente querem comer plantas, precisam comer plantas, e acabaram também, ao longo da evolução, desenvolvendo estratégias para minimizar a toxicidade dessas defesas de plantas e conseguir comer a planta normalmente. Então, ao longo de um tempo evolutivo de milhares, de milhões de anos, nós temos, então, de um lado plantas inventando compostos novos e novas moléculas para se defender, e insetos inventando novas maneiras de desarmar essas defesas. E na literatura a gente chama essa dinâmica de corrida armamentista evolutiva ou com a evolução planta-inseto. O meu interesse de pesquisa, meu grupo de pesquisa, basicamente, então, a gente tenta entender mais sobre quais são essas estratégias que os insetos utilizam para conseguir lidar com essas defesas químicas de plantas. Uma das estratégias muito comuns que insetos usam é justamente metabolizar esses compostos, ou seja, eles ingerem essas moléculas tóxicas e transformam elas quimicamente, gerando, então, moléculas que agora são menos tóxicas ou não são tóxicas e podem ser excretadas com segurança sem causar maiores danos para o organismo do inseto. Nós, humanos, também fazemos essas reações de detoxificação. Quando a gente ingere, por exemplo, um medicamento, que é uma molécula estranha ao nosso organismo, a gente metaboliza e excreta. Um dos nossos principais projetos de pesquisa, no momento, é entender melhor como funciona a interação entre soja e lagartas e mariposas que se alimentam de plantas de soja, que, inclusive, elas fazem isso tão bem que elas são pragas agrícolas importantes na lavoura e causam danos econômicos. Então, a gente busca entender como essas lagartas conseguem metabolizar esses compostos, essas defesas naturais que a soja produz, e tenta entender as reações que esses insetos fazem e as moléculas que eles geram, como eles detoxificam esses compostos. E, além disso, também a gente tenta entender quais são as concentrações que são realmente tóxicas desses compostos para os insetos e relaciona isso com as concentrações que os insetos realmente encontram na planta. Por que isso é importante? Porque se a gente entender melhor como funciona essa interação do lado do inseto, a gente pode entender como funcionam as preferências alimentares do inseto. Ou seja, talvez se o inseto consegue detoxificar alguns compostos da soja e outros não, talvez isso influencie na hora que o inseto vai decidir se ele vai se alimentar de uma planta mais jovem ou uma planta mais velha. E o mesmo se aplicaria também a tecidos dentro de uma mesma planta. Ou seja, se o inseto vai preferir comer folhas mais jovens ou folhas mais velhas de uma mesma planta. A gente pode ainda ampliar esse raciocínio e pensar também se o inseto conseguiria usar essas ferramentas que ele tem para detoxificar as defesas de uma planta, se ele consegue usar isso para outra planta. Então, expandindo assim as possibilidades da dieta dele. E a gente poderia então explicar, entender melhor os eventos que a gente tem de insetos colonizando novas culturas. Por exemplo, se nós tivermos uma praga agrícola, uma lagarta que só ocorre em soja ou em milho e de repente ela começa a ocorrer em plantações de algodão e sorgo, por exemplo. E não só isso, mas os insetos também utilizam essas habilidades deles para também detoxificar pesticidas sintéticos que nós aplicamos. Então, quando a gente começa a usar um pesticida em uma lavoura e observa o desenvolvimento de resistência por esses insetos, é daí também que eles tiram as capacidades de metabolizar esses compostos. E outro potencial interessante desse trabalho é que se a gente entender melhor essa interação entre insetos e plantas, especialmente para plantas cultivadas, insetos que são pragas agrícolas, a gente pode então começar a pensar em novos alvos para controle dessas pragas no campo. Então, se nós soubermos que de todos os compostos que uma planta produz, um deles ou um pequeno grupo deles são mais eficientes contra um determinado inseto, a gente pode então talvez direcionar programas de melhoramento genético para que a gente consiga então gerar plantas que são naturalmente mais resistentes a ataques de um herbívoro, do inseto herbívoro em específico. E por outro lado, a gente também, se a gente entender como que o inseto, quais são as estratégias que o inseto usa para minimizar essa toxicidade da planta, a gente pode também começar a pensar em maneiras de sabotar esse sistema do inseto e fazer ele se tornar mais suscetível às defesas químicas, aos compostos que já estão naturalmente presentes na planta. Então, isso abre as portas para todo uma gama de novas técnicas de manejo de pestes mais específicos, mais sustentáveis. Ou seja, a gente vai tender a fazer um manejo no campo que vai atingir somente aquele inseto que a gente quer atingir, o inseto praga, e não outros insetos que estão ali no mesmo ambiente. E também a gente pode evitar, diminuir também, o uso de pesticidas tradicionais que são agressivos ao meio ambiente e à saúde humana. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti